O que é quebra? O que é quebra o bloco? 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 Não! Tomo um slime! Todos são muito veloz como filhote, o zumbi vai morrer! Eles morrem muito rápido com isso. Ai ai! O Bruno está deixando a roupa. A madeira. Vou pegar a madeira. Vou bater. Corre agora. Onde vai? Ovelhinha. Onde vai? Onde vai? Onde vai? Comeu! Come! Au! Estou dando! Estou entendo! Estou só se brincando! Estou sendo uma lenda folclórica! E botaram como Endermen! Au! Morri de novo! Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? E não tô muito bom. 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 Pronto. Fui, galera! E não tô muito bom. E não tô muito bom. E não tô muito bom.